Quando chega a noite, eu não consigo dormir. O Domingo Espetacular está no ar. Eu sozinho aqui. E a gente começa com a polêmica envolvendo três cantores e uma única música. A versão sertaneja de Gustavo Lima. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. Na voz romântica de Thier. Palavras não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. E até mesmo uma versão italiana. Porque me importa um dolor que sale, que sale. Se ferma a surda de nó, que trema, não? E só porque. A gente desembarcou na Itália para encontrar o verdadeiro dono desse sucesso. E por que a regravação de Gustavo Lima gerou toda essa confusão. É uma história que se complicou. Sei bem o porquê. É o que a gente mostra agora. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. E ela canta. É uma história que se complicou. Essa música na voz do Gustavo Lima se tornou uma das mais ouvidas em todo o Brasil. Milhões de pessoas compartilham nas plataformas de áudio, ouvem nas rádios. Só que a cantora Thier, a primeira a gravar essa versão no Brasil, não gostou. Thier disse que se pudesse, não deixaria Gustavo Lima gravar. Ela que lançou essa música na versão em português. Porque ela é de autoria de um compositor italiano. O italiano Giuseppe Anastasi é o compositor da canção original La Noce. E ele também é o dono dos direitos autorais. A cantora Thier gravou a música em 2015. A noite foi tema de novela, fez sucesso e ganhou prêmios. Thier foi uma das responsáveis pela versão brasileira da música, feita em parceria com o artista italiano e outros três músicos aqui no país. Adriano Sintra, André Wong e Rita Weiner. Ah, se você fosse como ela. Nove anos depois, o embaixador conseguiu a liberação e lançou a música em agosto deste ano. Olhos nos olhos no espelho, do telefone na mão. A noite subiu rapidamente ao primeiro lugar das listas de reprodução em rádios e plataformas. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Thier não gostou nada disso. Disse que se dependesse dela, não teria permitido a regravação pelo sertanejo. Ela disse que não achou legal o fato de ele ter sido acusado de lavagem de dinheiro, ter sido quase preso, aí teve a prisão decretada. Ela ainda diz, ah, ele fugiu pra Miami. Aí, quem não gostou nem um pouco foi o Gustavo Lima. Em nota, o escritório do embaixador explicou por que considera falsas as declarações da cantora. Tanto na data de regravação quanto na data de lançamento, o nome do cantor não estava envolvido em nenhuma investigação. O cantor recebeu um pedido de prisão no dia 23 de setembro de 2024, que foi revogado em menos de 24 horas. Já estava nos Estados Unidos, onde tem residência fixa. Sobre os direitos autorais da música, a equipe de Gustavo Lima disse o seguinte. A liberação da regravação não dependia apenas da Thier. E disse que as investigações da suspeita de envolvimento do nome do cantor com uma empresa de apostas esportivas, já estão sendo esclarecidas devidamente junto às autoridades, comprovando a inocência do artista. Essa declaração da cantora Thier gerou muitos comentários, também na classe artística, em quem trabalha com os cantores. Não é isso, Laércio? É isso. Por quê? É, eu fico um pouco triste com essa... Acaba virando uma polêmica, né? E o Gustavo teve a atitude de regravar uma música de um artista que não está na mídia, né? O produtor musical explica que, pela lei, Thier não tem direito de impedir as regravações. Ela pode ter feito em português, mas ela já fez uma coisa que existia. Não adianta querer mudar a lei brasileira. Isso é uma lei mundial. Mas, afinal, e o dono da música? O que acha de toda essa polêmica? O Domingo Espetacular foi até a Itália, na cidade de Amélia, onde mora Giuseppe Anastasi. No aconchego de sua sala de estar, o compositor e cantor de 48 anos conversou com a nossa equipe. Giuseppe conta que a música nasceu depois do fim de um relacionamento. Eu a deixei, só que eu estava apaixonado. Peguei a guitarra e a noite veio em 20 minutos, tanto a melodia quanto o texto. Giuseppe disse que adora a versão da Thierry. Ela interpretou de uma maneira maravilhosa e, por isso, eu sou muito grato a ela. Mas encaiai a regravação do Gustavo Lima. Giuseppe também elogiou. Ele diz que a interpretação do sertanejo ajuda até a conquistar um público ainda maior. Gustavo é um grande cantor brasileiro, com uma fama extraordinária. Uma fama extraordinária. Giuseppe explicou que não administra a liberação da música, função que fica a cargo de um editor. Depois da entrevista, Giuseppe tocou e cantou para o Domingo Espetacular. Adivinhem qual a música que ele escolheu. E quando arriva a noite, resto só com mim. Não importa quantas regravações vão ser feitas, a única pessoa que ganha pelos direitos autorais é Giuseppe. E só ele tem direito de liberar a canção. A música, inspirada em um amor não correspondido, completa 12 anos encantando todo mundo. E, ó, nem toda essa polêmica em torno de Gustavo Lima e Thier deve diminuir esse sucesso. Essa polêmica toda vai acabar ficando para trás. E ele vai continuar sendo aí o Gustavo Lima. Vai continuar tendo o sucesso que ele tem. Thier, por favor, agradece a Deus. O talento é incomparável, como o dele também. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou. Sei bem o porquê.